Eu quero te amar Eu quero te amar Pois eu não vou sobreviver Se você quer te amar Pois se você eu sei que vou sofrer Quero beijar teu rosto Quero trocar teu corpo Quero sentir o teu calor Quero te dar a minha vida Te dar o meu carinho Ganhar o teu amor Eu quero te amar Porque você é tudo que eu quis Pra ser feliz, pra viver, pra viver Eu quero te amar Porque na vida eu sempre quis você Eu quero te amar Pois eu não vou sobreviver Sem você Quero te amar Pois se você eu sei que vou sofrer Quero beijar teu rosto Quero trocar teu corpo Quero sentir o teu calor Quero te dar a minha vida Te dar o meu carinho Ganhar o teu amor Quero chamar Quero chamar Porque preciso de você Pra viver, pra viver Quero chamar Quero chamar Porque preciso de você Pra viver Quero chamar 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 Obrigado.